Promovido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guaxupé, em parceria com o Comissariado de Menores, a 12ª Conferência da Infância e da Juventude abordou temas cruciais, cultura familiar, bullying e autismo. Esse ano eu resolvi escolher esse tema pelo seguinte, a gente faz muito atendimento nas escolas e a gente começa a ver a dificuldade que o pessoal tem. A gente resolveu trabalhar a cultura familiar com o pessoal, porque a criança é aquilo que o público quer que seja. Então a gente já colocou o bullying e colocou o autismo, que é inclusão. O pessoal vai falar sobre inclusão do autista, da rede escolar. Então com isso a gente fica vendo a necessidade do pessoal. E nada melhor do que o juiz, o doutor Právio, a doutora Maísa, que é a superintendente do Estado. Aí vem o professor que sente isso na pele, depois do almoço. E vem o nosso Cres aqui, que dá o suporte para essas famílias. Então esse ano mudou e o tema foi muito bem aceito. Sob a coordenação de Luiz Antônio Ferreira, o Comissariado de Menores tem se dedicado a um trabalho preventivo, buscando evitar que jovens e adolescentes se envolvam em infrações penais e no mundo do crime. A conferência é uma oportunidade para reunir diversos fatores sociais interessados no bem-estar dos menores. O Comissário de Gostopé, todo mundo sabe que ele é voluntário. O pessoal que disponibiliza um tempinho, os fins de semana, para a gente dar uma controlada nessa molecada em bares, com bebida, tudo. Até mesmo dentro de casa, porque a gente traz eles aqui, conversa com o pai, orienta, eles têm um certo receio da gente. Então é um meio que a gente tem de ajudar a família. E espero que a gente realmente, prova é que estão recebendo hoje uma moção de aplausos da Câmara Municipal, pelos trabalhos deles realizados, que isso para nós é muito importante, é um incentivo muito bom. O evento foi aberto com a palestra do Dr. Flávio Humberto de Moura Schmidt, juiz de direito da comarca de Muzambinho e coordenador executivo da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A superintendente regional de ensino, Maísa Cláudia de Mello Barreto, destacou a importância do tema debatido. Hoje a superintendência regional de ensino está presente aqui na conferência, justamente por entender o motivo e a relevância do tema e discutir junto com os parceiros da escola. Porque a escola não caminha sozinha, ela precisa do Conselho Tutelar, do CRAS, de todas as instituições, porque é ela que atende as crianças e adolescentes. Então hoje, nesse momento aqui, a gente considera o tema muito relevante e vamos discutir junto com todo mundo. Educação é a coisa mais importante, né? E esse assunto, todo ano, é trazido aqui para o fórum com pessoas muito importantes que vão palestrar, né? Então, assim, eu acho que a escola tem que estar presente, a família tem que estar presente, o ser humano é muito importante nesse momento. Então, assim, falar sobre isso, divulgar, comentar, bullying é crime. Então, tem que ser falado.